Põe mais pra fora a língua, deixa eu ver. Mais? Não dá. Por que não dá? Porque tá grudado. Tá grudado. Vai, Gui! Vai, Gui! Ai, que feliz! O Gui é a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida. Sinto até dificuldade pra falar tudo que eu sinto por ele. Parece que as palavras nunca são suficientes. Pra expressar todo o amor que eu sinto. O Gui significa na minha vida, pra mim, tudo. Tudo. Não consigo imaginar, hoje em dia, a minha vida sem o Guilherme. Tira, pai! Oi? Você quer tirar o pipa do alto? Aqui, Gui. Olha aqui, pai. Empira o pipa. O que eu mais gosto no Guilherme, o que me deixa maravilhada, apaixonada por ele, é o sorriso no olhar. O jeito que ele sorriu com os olhos, deixa qualquer pessoa apaixonada. Verônio, fala. Verônio, fala. Ele mudou a minha vida pra muito melhor. Antes de ele nascer, eu não me preocupava com muitas coisas. após o nascimento dele tudo que eu faço é pra ele pensando nele deixa eu ver se você está com sono nossa que sono filho um jeito carinhoso um jeito preocupado o que é isso filho que tá pulando quando vai deixa eu ver o guilherme ele é muito inteligente tudo que você fala e presta atenção é muito obediente carinhoso tudo toda vez que você pede um beijinho pra ele te dá um beijo te abraça e te agarra beijo tchau pai tchau papai beijo tchau e aí ele é perfeito eu não mudaria nada nele se fosse para mudar alguma coisa eu acho que eu faria ele ser o eterno mamãe papai eu amo vocês obrigado por tudo ae o Amém. 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 Amém.